Agora, embaixador Michael Bientino, a palavra é sua. Muito obrigado, Pamela, por passar a palavra. Quero agradecer o governo brasileiro por ter me convidado para esse seminário. É que é a segunda vez que eu estou aqui no Rio e eu percebo que fiquei longe há muito tempo. Que pena. Me pediram sobre o novo protocolo das convenções de sistemas de armas autônomos. Mas, considerando que as visões divergem, é suficiente a gente analisar que existe uma necessidade de proibir leis. Parece que existe uma questão política que, ou estritamente a análise jurídica, pode ser de valor muito limitado. Eu sugiro, portanto, que a gente comece pela discussão da CCW, como ela está aqui nesse momento. A CCW, em sua reunião de 2019, decidiu que a tarefa do grupo para 2020 seria, essencialmente, esclarecer e desenvolver um arcabouço de operações sobre sistemas de armas autônomos letais. Então, esses sistemas das lojas teriam que ser elaborados. E, nesse contexto, eu gostaria de esclarecer que o meu governo se posicionou como a aplicação de leis que devem ser estabelecidas. Para discutir e conseguir fazer uma contribuição significativa para o trabalho do GGE, em 2020, eu acredito que nós temos que identificar os desafios que ele encarará. E a análise dos elementos básicos do arcabouço regulatório, isso parece ser também adequado. Eu vou continuar essa abordagem, como vocês vão ver, esses elementos são, sobretudo, o escopo de aplicação, obrigações gerais, definição, verificação e medidas de transferência e aplicação. Vamos começar com o escopo de aplicação para o arcabouço regulatório futuro. O protocolo 5 do CCW elimita o escopo de aplicação para, geralmente falando, em alguns cenários, em sistemas de armas baseados no solo. Isso é adequado para dar a natureza intrínseca de armas aplicadas na guerra e as consequências militares associadas ao uso. Em outros cenários, em outros cenários, teriam nenhuma ou relevância ilimitada. Acontece que as leis, que os laws, tem que considerar um escopo maior, mais amplo. Quando você tem um cenário solo a solo, solo a ar, cibernético, possivelmente, nos cenários do espaço, isso também tem que ser considerado. Então, o potencial da utilidade militar, a velocidade da tomada de decisão ou falta de comunicação é confiável. Isso tem que ficar claro nesses outros cenários também. E isso tem consequências de longo tempo, considerando a exigência de extinção, proporcionalidade e precaução que os laws têm que cumprir para cumprir com as leis humanitárias e internacionais. Sobretudo no ambiente, para que as leis consigam distinguir alvos civis, autônomos, militares e dar o valor desses alvos. Sem efeito colateral, a decisão para participar dessas conversas, das circunstâncias atuais, parece ser uma tarefa impossível. Só que fica claro que a autonomia tem que ser analisada com muito cuidado em relação ao compromisso, desde identificar alvos militares até as situações críticas da seleção e do compromisso. Por outro lado, por exemplo, quando você tem um cenário militar-militar, você tem que identificar alvos legitimamente militares, como as laws estão agora, você vai ter que pré-identificar alvos. Portanto, o risco de efeito colateral não seria tão relevante ao mesmo grau. Isso implica que as exigências de extinção, proporcionalidade, proporção e precaução nas leis humanitárias e internacionais seria uma inspiração realista. futuras negociações para outros arcabouços legais podem, talvez, enfrentar o desafio para distinguir cenários diferentes e definir o escopo de aplicação e também o apropriado abordagem de obrigações num cenário específico. Isso, obviamente, dentro do arcabouço regulador de IHL, proibindo danos colaterais excessivos que tem que cumprir com qualquer outro cenário com o uso de laws. E vamos passar agora para outro desafio, obrigações gerais em relação ao arcabouço futuro. CCW realmente proíbe, em princípio, o uso de algumas armas, mas a discussão GGE foi além do uso das armas. A questão foi levantada se uma abordagem em relação à compra, transferência ou fabricação desse tipo de arma tem que ser abordada. Essa abordagem tem outros desafios para futuras negociações. É entendido que os sistemas de armas autônomas têm sido desenvolvidos por civis e o desenvolvimento de qualquer componente de qualquer loja deve ser de uma natureza devida. Um arcabouço regulador em loja tem que assegurar que as obrigações relevantes não infringem no progresso ou acesso à pesquisa e desenvolvimento civil. A segunda etapa parece útil diferenciar entre esses diferentes cenários que eu mencionei. A fim de especificar as obrigações de IHL, o desenvolvimento do governo e o uso de tecnologias emergentes na área de laws, por um lado, aborda todos os riscos para ser disfuncional, por exemplo, quando comparado a ambientes altamente complexos com a parte de submarinos. Quando se usa o uso e transferência, as segundas opções foram discutidas em CCWG. Uma opção discutida foi um conjunto de diretrizes ou comprometimentos para futuros desenvolvimentos de leis. 11 princípios endossados por CCWG na sua 29ª reunião contém essa abordagem que especificamente pode reconfirmar importantes princípios, como a necessidade de responsabilidade para ser assegurada através do treinamento responsável de comando e controle. Mas, para poder servir como diretrizes ou compromissos positivos para futuros desenvolvimentos, esses princípios têm que ser operacionalizados de maneira que conclusões concretas possam ser obtidas. Um arcabouço regulador contendo esses compromissos positivos podem ser eficazes com diferentes dados de feridade e respectivos de natureza e química de conduto até um instrumento de vínculo político. Também a opção discutida foi um arcabouço regulador contendo o desenvolvimento de uso, compra e de modos. Nesse caso, foi argumentado que apenas pouca ru vai garantir essa estabilidade. A terceira opção era o desenvolvimento de uso de voz, no interio foi proposto. Como as negociações futuras discutidas em detalhes, as opções terão especificamente enfrentar os seguintes desafios. Que opção é a mais apropriada nos diferentes cenários? Segundo, até que ponto a efetividade vai depender numa compreensão compartilhada ou definição do que constitui esse sistema de armas autônomas? Isso me leva ao próximo desafio, que é a definição. A definição sempre tem sido uma linha central para qualquer arcabouço regulador. No controle de armas autônomas mais, as abordagens são bastante amplas. Em alguns regimes, na área nuclear, por exemplo, o PPD e a WNT, são baseados na compreensão geral do que é uma arma nuclear. E, por outro lado, os seus usos são muito importantes também, por exemplo, armas químicas, a sua convenção, a advertiu no achado do que é uma arma química proibida, todos os químicos tóxicos, com exceção dos não proibidos pela convenção de CCW. O problema principal é esclarecer e delimitar que sistemas têm que ser cobertos. Pela obrigação pelo regulador, temos que mostrar que nem um sistema relevante são deixados de lado. As últimas reuniões de CCW definem a lei de Arroz como um desafio muito importante, especialmente, distingue claramente entre armas autônomas, automatizadas e de controle remoto. Também se torna evidente que qualquer arcabou-segulador, idealmente, teria que distinguir LOS e outros sistemas, especialmente, como foi mencionado, sistemas automatizados com parceiros pré-definidos. Existe um entendimento geral que a autonomia no sistema de armas vai evoluir rapidamente. A autonomia, em que função? Existe uma análise crítica sobre isso, que é de três etapas de homem e máquina, inclusive alvo e a participação do homem nessa operação. E no GGE, a discussão se tornou aparente com a abordagem técnica para a autonomia, como a performance física e também compra de equipamentos específicos, que não vai ser suficiente para caracterizar esses sistemas, especialmente com o hack da evolução da tecnologia. E o fato de que a autonomia é considerada como um espectro, com dificuldades delineadas entre esses conceitos, como automação e autonomia semi ou total, e também as outras capacidades. O GGE, em 2019, concluiu que o entendimento humano é essencial para assegurar que o uso potencial de armas automatizadas está em cumprimento com a lei internacional e a HL. Como consequência, o problema é até que ponto, e que em um momento do ciclo de vida, inclusive as metas e os alvos, tem que ter um julgamento humano. Nós temos que lembrarmos que esses sistemas específicos que operam com a necessidade de unir com o julgamento humano. ou abordar as normativas como a definição de loja é o mais promissor. Mas o desafio para as futuras negociações vai ser operacional a utilizar a necessidade de compreensão humana. Em resumo, a discussão e definição vai estabelecer que compromissos devem ser visionados para um arcabouço regulador, porque a granularidade exigida depende muito na natureza substantiva das obrigações e o seu arcabouço. Por um lado, para um conjunto de diretrizes para desenvolvimento futuro para loja, tem uma declaração vinculadora com uma caracterização geral ou compreensão sobre loja, que será o suficiente mais para um instrumento político ou vinculante com mais obrigações severas. Uma definição mais clara é muito importante. Chegando para o último ponto, transparência, verificação e confidencialidade. considerando a importância estratégica militar e segurança internacional de loja, sua transparência e verificação vai ser de muita importância. E nesse contexto, vamos lembrar as funções de verificação e transparência. Como entendido, normalmente a verificação deve primeiro criar a confiança sobre os compromissos de desarmamento e também detectar uma violação militar em relação ao acordo de desarmamento. E terceiro, assegurar que contração apropriada quando não está sendo cumprida é tido para poder permitir responder de maneira eficaz e negar a violação e os benefícios de uma violação. A pergunta é como alcançar a verificação, transparência e de uma maneira eficaz e eficiente. E discutindo isso em detalhes, a segurança é uma preocupação importante e tem que ser respeitada. Mas essas negociações podem realmente ter precedentes que, no meu entendimento, podem ser usadas. Por exemplo, o artigo 36 do Protocolo Administrativo 1 da Convenção de Viena tem uma revisão de armamento. Uma das preocupações principais, como nós, no CCW, é que esses sistemas podem realmente, de maneira confiável, ser usados em conformidade com o IHL e se cumprem especificamente com as exigências e a proporcionalidade exigida. Esse é precisamente o previsto no artigo 36. Temos que perceber mesmo assim que a verificação, confiança e confidencialidade não têm sido muito bem abordadas. A consequência de uma pronta técnica e procedimento de verificação ter que ser iniciado cientificamente falando também. Isso é muito importante nesse contexto. E vou fazer os comentários finais agora. Os elementos, o John acabou, como o regulador, como o escopo de definição, obrigações gerais e verificação possível, transparência e confiança dependem se estão interrelacionados uma com a outra. É pouco possível fazer isso isoladamente, porque o GGE 2020 vai considerar primeiro os aspectos legais, tecnológicos, militares e a interação entre lembrar a configuração ética e também a perspectiva para um arcabouço normalizador para o sistema autônomo de armamento. Considerando-se sobre o GGE, não tenho discutido todos esses elementos com detalhes suficientes, eu acho que uma abordagem pragmática pode ser considerada. Se começarmos com identificar claramente as diretrizes que precisamos para a operacionalização nessa área, o progresso parece ser possível, especialmente se isso não tem que ser baseado em uma definição muito clara. Segundo, determinar o arcabouço apropriado para essas diretrizes, vinculando politicamente o código de condução. E terceiro, trabalhar em diferentes cenários e desafios para a IHL em conformidade. e quarto, trabalhar em uma definição de operacionalidade para a loja e também transparência e confiança. E para culminar com diferentes exigências e normas para medidas de precaução necessárias em diferentes cenários. Muito obrigada. 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 Obrigada.